Fala, galera! Aqui, Ken. Falou, vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas a respeito do jogo, afinal, hoje teve a atualização massiva, muita coisa nova, chegou e também foi vazada, e eu quero discutir alguns assuntos com vocês. Bom, primeiro de tudo, eu quero falar o que vocês, eu quero perguntar, na verdade, o que vocês estão achando da volta de Torres Tortas. Eu joguei algumas partidas e, manos, está todo mundo caindo lá. Claro que é o primeiro dia da volta, então isso já era imaginado, mas vamos ver se vai continuar sendo uma cidade tão populosa, assim como era antigamente, onde, sei lá, 30%, 40% do lobby cai somente em Torres Tortas. Isso deixa as partidas mais rápidas, porque muita gente morre logo nos primeiros minutos, já que geral está caindo no mesmo lugar. Mas, enfim, está retornando aquele caos aí de Torres Tortas, que tinha no passado do jogo. Comenta se você está curtindo isso aí ou não. E olhem só, aproveitando o assunto de Torres Tortas, já estou mostrando na tela para vocês, nos locais que vocês podem encontrar baús, tá? Eles se encontram exatamente nos mesmos locais, eu não vou falar exatamente porque eu não testei todos os baús, mas, pelo que deu para notar, o loot está idêntico como era antigamente. Então, se você lembra onde eram os baús, você vai se dar um pouco melhor, porque, como dá para ver, vários prédios têm muitos andares, então fica um pouco perdido de onde encontrar baú, mas o local tem 55 baús no total. Muito loot ali na cidade, então, claro, muita gente cai ali, e todo mundo consegue um loot decente, já que tem muito baú ali, e, claro, também tem loot do chão, mas, enfim, está aí na tela os locais dos baús. Infelizmente, não tem como ver qual andar está cada baú, mas, enfim, se você jogar algumas partidas e cair bastante ali, você vai acabar decorando os locais deles. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito da possível volta do monstro Katos. Eu não sei se todo mundo percebeu, mas ali do ladinho de Torres Tortas apareceu a volta do esqueleto, dos ossos do monstro Katos. Olhem só, aparece a pontinha ali da cabeça dele, se eu não estou enganado, bem do lado de Torres Tortas. Então, com essa viagem no tempo, vou dizer assim, que Torres Tortas voltou no mapa, apareceu também ali uma parte do esqueleto do monstro Katos. Só que, manos, será que a P. Games ia colocar isso indicando absolutamente nada, ou indicando que o monstro pode voltar? Pois bem, se tratando do Fortnite, já que a história tem tudo a ver com viagem no tempo, o foguete nem se fala, já apareceu muitas vezes, o meteoro já voltou lá na temporada X, alguns personagens voltando direto, viagem no tempo de locais do mapa também, eu não acho nada impossível que o monstro Katos pode estar retornando na história do jogo. E uma parada importante, ele foi um personagem que muita gente curtiu, ele apareceu não por muito tempo, ele apareceu lá embaixo do Pico Polar durante a sétima temporada, tipo, ele ficava ao redor da ilha, não fazia muita coisa, mas ele apareceu naquele evento insano na batalha contra o robô, e ele foi derrotado, então, pode ser que ele pode estar voltando agora aqui no capítulo 3, depois de muito, muito tempo. Comenta embaixo, o que você acharia da volta do monstro Katos, sendo sincero, eu gostaria de ver ele voltando. Ah, mas a história vai se repetir, é muito repetitivo, não importa, mas o monstro Katos foi insano demais, se ele voltar, vou ficar feliz, porque eu gostava muito dele mesmo, representava ali um monstro realmente bem maligno e tudo mais, para ser sincero, na luta contra o robô, eu estava torcendo para ele, porque eu achei ele insano, mas ele acabou perdendo, mas enfim, fique ligado, se tiver alguma informação extra no futuro sobre a volta mais concreta desse monstro, eu vou estar atualizando vocês por aqui, mas a Epic Games já colocou o esqueleto dele, nos ossos dele de volta no mapa, não sei, talvez esteja mesmo indicando alguma coisa. E uma parada muito da hora para comentar aqui também, é sobre recompensas gratuitas. Se você já logou depois da atualização, você notou que ao entrar no jogo, você recebeu essa música aqui do lobby, chamada Clássico do Lobby, que é uma música bem antiga do jogo, lá do capítulo 1, a Epic Games liberou essa música de graça para todo mundo hoje, na atualização. Então se você entrar no jogo, você vai estar recebendo, isso por conta da volta, aí de Torres Tortas, que também indica o capítulo 1, então a Epic Games, digamos que para homenagear a volta de Torres Tortas, deu esse item de graça para geral. E não para por aí, a Epic Games já colocou uma matéria lá no site deles, falando sobre shows que vão acontecer no modo Festa Royale, que vai ter uma recompensa gratuita. Já adianto aqui que é um spray, só para a galera não ficar muito emocionada, é um spray sim, mas mesmo assim, acho que vale a experiência. Olhem só o que a Epic Games colocou aqui. Em outubro de 2021, foi lançada essa série Onda Sonora, e agora vai continuar com a compositora, cantora australiana, em uma apresentação que vai ser exibida por 72 horas seguidas, a partir do dia 21 de janeiro, às 8 horas da noite. Ou seja, nessa sexta-feira, já vai começar a ser exibido, lá no modo Festa Royale, durante os três dias seguidos. E a Epic Games colocou que, se você participar dessa experiência, você vai estar recebendo esse spray aí da tela. E se você participar por uma segunda vez, você vai estar ganhando experiência também, tá? Lembrando que acho que vale a pena, não só pelo item gratuito, né? Claro que o item também não é nada extraordinário, acho que nem vale a pena você fazer isso só pelo item, mas você curtir a experiência, porque da última vez foi bem legal, a série Onda Sonora, a Epic Games já colocou aqui que cada show vai ter uma experiência diferente, uma experiência única. Inclusive, um dos próximos artistas que vai se apresentar, aí no modo Festa Royale, vai ser o rapper brasileiro Emicida. Então, né? Os BRs vão estar sendo representados, né? Muito em breve também, né? Mas então tá aí, nesse final de semana, se você participar aí de uma experiência, aí lá no modo Festa Royale, você vai estar recebendo o spray, e se você quiser participar, né? Pela segunda vez, você consegue, né? XP também na conta, tá? E uma parada que muita gente, talvez, não deu tanta bola hoje, né? Porque chegou o Dinossauro, voltou Torres Tortas, é a volta também do Lança Granadas, tá? Esse item voltou, então, hoje, né? Em partidas normais, a Epic Games colocou o seguinte, o Lança Granadas está de volta, né? Com alguns ajustes. Agora, os projetas quicam apenas uma vez, antes de explodir. Além de serem direcionados com maior precisão, né? Para o alvo. Lança Granadas podem ser encontrados em baús raros, entregas de suprimentos e tubarões, né? Então, em baús comuns, você não vai encontrar o Lança Granadas, é um pouco difícil até, aí, de encontrar ele. E ele tá um pouco modificado, tá? Então, não tá, né? Como era antigamente, mesmo assim, né? Se você gostava muito do item, agora, ele voltou, né? E eu acho, né? Que esse ajuste foi justo, porque a galera reclamava muito antigamente, né? Que ele era bem apelando e tudo mais. Só que uma parada importante, né? Que a Epic Games já colocou, é que ele não tá disponível, né? No momento, em partidas competitivas, tá? Ele e também os climbos. Ou seja, né? O dinossauro você também não encontra no modo Arena, Campeonato, apenas as climbuvas, né? Que é a frutinha lá que você dá pro dinossauro. Mas, o que tá disponível, né? Em partidas competitivas agora, é o barril de escudo, tá? Ele foi adicionado em partidas competitivas, ele e também as paredes blindadas. Só que a parede blindada, ela foi nerfada aí em partidas competitivas, né? Com limite de coleta reduzido. Se eu não me engano, você encontra duas por vez, ao invés de cinco, né? Como é em partida casual. Mesmo assim, tem uma parada importante, né? Epic Games testando itens aí nos modos competitivos também, né? O item barril de escudo que foi lançado faz pouco tempo. Vamos ver, né? Esse pessoal vai aprovar aí modos competitivos também ou não. Mas, então, é isso, mano. Espero que vocês estão gostando aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né? O que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você, né, tá curtindo essa volta de Torres Tortas, né? A galera realmente, né? Hypeou demais isso aí, né? Todo mundo tá caindo. Vamos ver, né? Se vai se manter, né? O pessoal realmente caindo bastante no local. Se vai ser como antigamente, né? Vai ser um lugar super hypado no mapa, né? Toda a partida geral caindo. Vamos ver, né? Vamos ver. Porque agora ainda tá muito cedo, né? Porque recém voltou. Aí os ânimos estão lá em cima. Mas eu quero ver se daqui a um tempinho vai continuar sendo tão famoso. Eu acho que sim, né? Porque Torres Tortas é a Torre de Tortas. Já tem sua marca aí no jogo. E se você gostou do vídeo, e me ajuda muito. E também mande, né, pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades interessantes nas recompensas gratuitas que a galera pode estar conseguindo, né? Agora logando no jogo, né? Também acompanhando aí eventos no modo Festa Royale. E claro, né? Também pra ficar sabendo que quem sabe em breve, né? Vai voltar o Monstro Catos se isso acontecer. É sensando demais, pelo menos na minha opinião. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!